Iremos tomar a cidade forte, iremos saquear essa cidade, e não há quem possa livrá-los das minhas mãos, aleluia, a Bíblia diz que o servo do Senhor foi em busca, foi buscar o profeta, enviou ao profeta uma ordem, que ele viesse até ele, quando Isaías chegou na casa do rei, ele pega a carta de afronta de Senaqueripe, e dizem, olha o que o Senaqueripe está dizendo, Senaqueripe está dizendo, que vai entrar na cidade, Senaqueripe está dizendo, que vai tomar a cidade, e nós estaremos destruídos, o rei, ou melhor o profeta de Deus, Isaías, pega a carta da mão do rei, e dizem, esta é a palavra de Deus agora, porque Senaqueripe já falou, Senaqueripe já disse o que ele vai fazer, mas agora é a hora de Deus falar, pega na mão do teu irmão, e diga para ele, depois que teu inimigo fala, diga depois que teu inimigo fala, é a hora de Deus falar, depois que teu inimigo dá uma palavra, ao teu respeito, é a hora de Deus dar a palavra dele, Amém, porque Deus não dá primeiro, é porque a última palavra pertence a ele, ele só chega no final, quando as portas se fecham, quando as expectativas E vocês notam, quando o médico decretam a morte, quando o juiz decretam a causa perdida, Deus entra no negócio, dizendo, eu ainda sou Deus, eu ainda posso, Eu quero que alguém levante a mão aqui, pelo amor de Deus, eu não saí de que é, pra minha igreja, aqui pra brincar, eu vim pra pegar a palavra, eu vim pra entregar o recado, O cloro do diabo, o cloro do diabo, vai ter que cair, Deus vai estabelecer o cloro dele na tua casa, quem manda mais Jesus? Quem manda mais Jesus? Quem manda mais Jesus? Quem manda mais Jesus? O que é que está dizendo o Senhor? Para mim visto que o meu inimigo está me afrontando O Senhor está dizendo, olha, o Senhor está dizendo a você Que com o teu inimigo está o braço de carne E o que é que quer dizer isso? Deus continua dizendo, deixa ele terminar de falar Deus está dizendo, com o teu inimigo está o braço de carne Mas contigo está o Senhor dos Exércitos para pegar essa peleja Ela não está entendendo não Ela não está entendendo não Quem está liberando a palavra é o Deus que está no céu É o Deus que comanda a tua vida Eu não sei quantos médicos você já passou E todos disseram a mesma coisa Eu não sei a quantos advogados você levou a tua causa E todos eles...